Ei, pra todas as meninas do baile, vem assim, ah Vou cantar pra turnavinha que essa é bem legal Eu vou, vou cantar pra turnavinha que essa é bem legal É tudo no vral, tudo no vral Tu desliza, vai pegar por cima do pau Tudo no vral, tudo no vral Tu desliza, vai pegar por cima do pau Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim, agora faz de pula, 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 pula Agora faz de pula, 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 pula Agora faz de pula, 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 pula DJ Renan, o Alisson Vou cantar pra turnavinha que essa é bem legal Eu vou, vou cantar pra turno novinha que é ser bem legal É tudo no vral, tudo no vral, tu desliza a bebeca por cima do pau Tudo no vral, tudo no vral, tu desliza a bebeca por cima do pau Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim e agora faz de pula, 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 pula Agora faz de pula, 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 pula Agora faz de pula, 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 pula E aí, que esse pé pra mim ser o mais chave de São Paulo DJ Renan, o Alisson